Ex-usuário de drogas, o Vitor vai estar no Identidade de hoje. Um mês inteiro, usando todos os dias, todos os dias. Ele vai falar sobre a luta contra o vício. Eu precisava me humilhar bastante e reconhecer que eu era impotente perante todo aquele problema que eu tinha. E como a fé, aliada a um tratamento, fizeram ele ter uma vida nova. Poxa, será que Deus vai me aceitar? Será que Deus tem uma história melhor para mim? E eu senti Deus me abraçando. Está começando o Identidade Geral. Boa noite! Mais uma noite que estamos juntos aqui para conhecer histórias de vidas transformadas por Deus ou também de pessoas que tiveram algum tipo de superação. No caso do Vitor Maciel, são as duas coisas. Ele teve que superar muita coisa e só fez isso realmente com a ajuda de Deus. Na Bíblia, lá em Provérbios 24, 10, Deus pede que sejamos fortes para lidar com as dificuldades do dia a dia. Diz assim, ó, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Na sua fraqueza, busque a Deus. E nos momentos de glória, busque a Deus também. O Vitor Maciel aprendeu isso de um jeito difícil, mas aprendeu. E agora você conhece um pouco mais da história dele. Com apenas 16 anos, as drogas já começaram a fazer parte da sua rotina. Em meio a festas, ele descobriu companhia na bebida e na maconha. Até que pouco a pouco, a cocaína também passou a fazer parte do consumo. Perdido e devendo a traficantes, ele buscou ajuda na família. Com o apoio dos pais, o Vitor foi internado em uma clínica para dependentes químicos. E lá, teve um encontro com Deus. E a maior de todas as mudanças ainda estava para acontecer. Em 30 segundos, o Vitor vai estar aqui para contar essa história. Até já. Já estamos de volta e agora um convite especial para você, viu? Acesse o site biblia.com.br. Você pode procurar lá o curso Ouvindo a Voz de Deus. Você vai aprender muito mais da Bíblia Sagrada com esse curso. Coisas que você vê aqui, pastor Arilton, pastor Gilson, pastor Fábio de Sá, pastor Luiz Gonçalves falando. Está tudo na Bíblia. E com o curso Ouvindo a Voz de Deus, você vai aprender, quem sabe tanto quanto eles. Entre lá, biblia.com.br e faça de forma inteiramente digital e sem custo nenhum o curso Ouvindo a Voz de Deus. Você faz um cadastro muito rápido e aí você se torna um aluno da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Biblia.com.br. E agora vamos receber o nosso convidado. O Vitor já está pronto aqui. Oi, Vitor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Vitor? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Por você contar a sua história aqui para a gente. É uma história de superação das drogas. Você começou a usar drogas jovem, com 17, 18 anos mais ou menos. Inclusive tem muita gente que começa a usar drogas mais cedo que você. Mas o que você considera, Vitor, que com essa idade foi a tua porta de entrada que fez com que você mergulhasse nesse universo? É, na verdade eu comecei com 16 anos mais ou menos, 17 anos. E o que leva a usar é uma série de fatores. Hábitos, comportamentos, conceitos, valores, estilo de vida. Isso tudo contribuiu para que eu usasse, né? Os lugares que eu frequentava, as companhias que eu tinha, né? Então tudo isso foi juntando para que eu chegasse a usar droga. Você ia a muitas festas? Ia, ia. Eu saía, ia para a balada, ia para a festa. Então isso contribui. Isso contribui. E amizades também, né? Claro que ninguém forçou eu a fazer nada. Mas isso contribui muito, porque às vezes na roda de amigos ali você se sente até com peixe fora d'água. Claro, se você não usa. Você não participa das mesmas atitudes. E aí tem alguém que você admira, tem o teu amigo que você gosta, você quer ser igual. E ele usa, você vai seguir o exemplo. E aí a gente acaba usando também, né? Mas praticamente foi assim. É claro que tem o fator também da família, né? Eu tive uma família que não era muito estruturada. Meus pais se separaram, eu era muito novo. Então eu não tive muito essa estrutura. E isso fez com que eu fosse influenciado muito com as coisas seculares, muito com esse tipo de coisa. Então isso também contribuiu, contribuiu. O que que te chamava a atenção? O que que fazia com que você fosse entrando cada vez mais profundo nesse universo? As festas eram encantadoras? Elas contribuíam muito pra isso? Então o mundo, Wagner, ele é muito sedutor. Claro. Hoje, tudo te chama pra poder sair, balada, festas. Você pode ver que em um comercial de televisão, assim, a pessoa que bebe, ela é bonita. Ele sempre apresenta com uma boa fisionomia. A propaganda do cigarro também, a pessoa é bonita, é tudo. Então tudo isso chama a atenção. O mundo, ele é sedutor. Então festas, baladas, chegava final de semana, eu queria sair, queria curtir. E isso me chamava a atenção, né? Era talvez uma espécie de preencher algum vazio, não sei. Mas isso foi evoluindo na minha vida. Você começou usando álcool? Sim, eu comecei com álcool, como todo mundo começa, foi a porta de entrada. E então eu parti pra outras drogas, né? Porque a pessoa, ela nunca fica no último estágio. Ela sempre vai querer uma dose a mais ou até mesmo uma droga que tenha mais efeito do que as outras anteriores. Depois do álcool teve maconha, teve cocaína. Sim. Mas você, no início, não gostava muito? É, na verdade eu comecei na bebida. Então, aí fui, experimentei maconha. Na verdade, depois que você está na noitada, o que vier... Está indo. Está indo, né? Então, assim, eu não gostava muito, eu tinha um pouco de medo. Ah, tá. Tinha um pouco de medo, assim, sabe? Da reação da droga, consequência do teu organismo. Isso. Tanto que eu demorei até um pouco pra experimentar essas drogas mais pesadas. Mas depois que eu usei, eu vi que não era aquilo que eu achava e aparentemente me deu uma falsa coragem. E eu fui indo, fui indo, foi se desencadeando na minha vida e o vício, ele causa uma dependência, né? Claro. E aí eu já não queria mais aquela dose anterior, que era só o álcool. Eu já queria outras coisas também pra querer curtir. E o vício foi se desencadeando e as coisas foram complicando. E eu fui experimentando várias coisas ruins, experiências ruins da minha vida. Perdi muitas oportunidades. A gente nunca acha que a gente vai chegar no fundo do poço, né? A gente sempre acha que isso acontece com a pessoa que está morando do nosso lado. Mas com você nunca. É, eu sempre achava, ou então, que eu ia controlar. Você disse que perdeu muitas oportunidades. O que você considera que a droga tirou da sua vida? O que você perdeu com o uso das drogas? Eu perdi um bom tempo da minha vida. Eu poderia, quem sabe, ter entrado numa faculdade, estudado, tempo com a minha família. Foram quase 10 anos. Foram quase 10 anos. Então, nesses 10 anos, eu praticamente não fiz nada, né? É claro que eu trabalhei um pouquinho aqui e outro ali, mas também não levava a sério, porque a droga, ela tira toda a responsabilidade, compromisso. Mas durante esse tempo, a minha vida não andou pra frente, né? Eu sempre tive o sonho de estudar, fazer uma faculdade, ter uma família. E isso, a droga foi arrancando de mim e cada vez eu usava mais pra poder esquecer dos problemas, pra poder, quem sabe, criar um mundo ilusório na minha vida. Então, foi um atraso. Foi um atraso de quase 10 anos na minha vida, na verdade. Você passava a noite sem dormir, você vivia, inclusive, no meio dos traficantes, né? Você, pra conseguir usar as drogas, porque precisa de dinheiro pra isso, né? Você, uma vez, deixou um carro com um pagamento pra conseguir usar as drogas. Quando foi que você... Você me falou aqui, né? A gente nunca acha que a gente vai chegar no fundo do poço. Sempre vai ser a outra pessoa e não a gente. Quando foi que você percebeu, assim, eu cheguei no fundo do poço? Eu tô onde eu não imaginava que o ser humano poderia chegar? É, a princípio, a minha roda de amigos era pessoas que trabalhavam, etc. E depois isso foi... Eu fui me envolvendo com pessoas piores, que estavam iguais a mim, talvez piores até que eu. Quando que eu abri os olhos foi quando eu tentei parar e não consegui. E aí, o que que acontecia? Eu... Eu... Por muitas vezes eu ia nos lugares que vendia e eu deixava muitas coisas. Eu deixava, às vezes, um relógio, uma roupa, penhorado, né? Eu emprestava o carro, cheguei a emprestar várias vezes o carro pra pessoas usarem em troca de droga. E ali eu comecei a abrir o olho, eu vi que algumas pessoas estavam se afastando de mim. Eu me emagreci demais e eu não conseguia ficar um dia sem usar mais. Aquilo que era só um final de semana, agora era todos os dias. Então, ali eu falei, poxa, realmente tem alguma coisa dando errado. Eu tentei e não consegui. Peraí, a droga tá me dominando. Eu achava que eu dominava ela, agora eu tô vendo que ela me domina. Então, aí foi quando eu vi que eu tava realmente no fundo do poço. Só que foi nesse período que o meu vício, ele se desencadeou muito. E teve, assim, nos últimos meses de uso, teve um mês que eu fiquei um mês inteiro usando todos os dias. Todos os dias. Que agressão pro organismo, né? Que agressão. Eu não comia, não conversava com a minha família. Tinha acabado de perder o emprego numa fábrica. Então, assim, comecei a dever, ficar devendo. E eu não tinha mais nada. Eu falei, gente, alguma coisa tá errado. Alguma coisa tá errado. Então, foi aí que eu abri meu olho. Eu abri meu olho e eu falei, se eu mudar... Eu não vou ter mais vida. Eu não vou ter mais vida. A gente vai fazer um intervalinho, Vitor. Na volta a gente vai entender como é que essa consciência que o Vitor teve de que chegou no fundo do poço e alguma coisa diferente precisaria acontecer, fez com que ele tomasse decisões e conseguisse se livrar das drogas. Mas a gente vai pro intervalo, é rápido e a gente volta já. E no próximo bloco? Então, eu comecei a fazer vários planos pra minha vida. Eu queria fazer faculdade, trabalhar com isso, aquilo. E eu senti o chamado de Deus. E eu lutei, briguei com Deus. Eu falei, não, eu vou ser adventista, vou estar na igreja, vou me envolver, mas pastor, será? Menos um pouco, né? Vamos com calma, Deus. Vamos com calma. De volta à identidade. Hoje eu estou recebendo aqui a história do Vitor. A gente vai falar agora de como realmente ele conseguiu virar completamente a vida dele, se livrar do vício das drogas. E você também pode contar a sua história pra gente. Você tem uma história interessante? Você conhece alguém que tem uma história incrível de superação, uma história incrível de como chegou a conhecer a Deus e teve a vida transformada? Você pode mandar um e-mail pra gente, identidadegeral.novotempo.com Quem sabe você está aqui contando a sua história em breve pra gente. Identidadegeral.novotempo.com Deixa lá o seu contato e a nossa produção vai entrar em contato com você. Tá bom? Vitor, nesse momento, como a gente estava conversando no bloco anterior, onde você percebeu que a tua vida tinha ido ladeira abaixo, realmente fundo do poço, usando droga muito intensamente, você resolve ligar pro seu pai e contar tudo o que estava acontecendo, né? Foi. Já fazia, acho que, dois dias que eu estava na rua, usando, e a situação estava muito ruim. Então, eu cheguei em casa numa manhã e eu peguei o telefone e liguei pra ele e eu acabei falando pra ele que eu estava usando e procurei ajuda, né? Perguntei se ele podia me ajudar, que eu tinha que ir pra uma clínica, etc. Estava naquela depressão e aí ele falou que ia me ajudar, que ele ia procurar algo, então ele conversou com o restante da família, minha mãe, tio, etc. E eles encontraram um local, eles falaram que ia me levar pra esse local, né? Depois de duas semanas, mais ou menos, que eles falaram que ia ir. E aí foi já um choque pra mim, né? Porque eu nunca imaginei que eu iria ter que me internar, etc. E deve ter sido difícil a internação, né? Foi. Porque num dia você está usando droga intensamente, no outro dia não está usando mais, numa outra rotina, o organismo todo contaminado por aquela droga pedindo a droga. Deve ter sido momentos muito tensos ali, né? Sim, foram momentos de lutas e eu fiquei internado nove meses. Nove meses. Nove meses. Então, assim, o que faz a pessoa deixar de usar, Wagner, é uma mudança de comportamento. Não é só deixar de usar droga. A droga, ela é consequência de um comportamento, de um estilo de vida. E durante esse processo de internação, eu comecei a trabalhar o comportamento. Eu precisava mudar meus conceitos e valores. E ali foi uma luta contra o eu, né? Eu precisava negar algumas coisas, relutar. Eu precisava me humilhar bastante e reconhecer que eu era impotente perante todo aquele problema que eu tinha. E eu, principalmente, né? Eu comecei a conversar com Deus, que até então eu nunca tinha conversado de maneira assim, face a face. E foram nove meses, assim, de peleja. De peleja. É, quando você chegou nessa clínica, era uma clínica administrada por pessoas adventistas, né? Eu imagino que, conforme você foi tirando a droga do seu organismo, foi se desintoxicando, você começou a pensar mais claramente e Deus começou a fazer mais sentido na tua vida, inclusive, né? Sim, na verdade, eu não escolhi essa clínica. Cheguei lá, era uma clínica administrada, como você falou, por adventistas. E eu comecei um processo de desintoxicação, a mente, ela foi abrindo e, aos poucos, eu ouvia mais clara a voz de Deus na minha vida. Os primeiros meses foram muito difíceis, o primeiro mês é muito difícil. Imagino. Porque você tem que quebrar o hábito mesmo. Então, eu queria ir embora, queria desistir. Mas eu fui vendo, poxa, já fazia 30 dias que eu estava sem usar, então vamos tentar mais um pouco. Eu fui indo, fui levando e, realmente, foi um milagre que Deus fez na minha vida ali, durante esse tempo ali. Foi um milagre muito grande, porque você não só decidiu deixar de usar as drogas, mas você viu como Deus foi importante nesse momento e, né? Todo esse envolvimento com a igreja adventista que você acabou conhecendo lá dentro da clínica. Você decidiu pelo batismo. Foi. Você decidiu abraçar essa fé. Já tinha se passado quatro batismos nesse local. E eu lutando, né? Ali, não, vamos esperar um pouco, vou deixar Deus falar mais um pouco comigo. Estudava a Bíblia, fazia estudos bíblicos. E aí, no quinto batismo, já fazia seis meses que eu estava lá. E aí, fizeram um apelo e eu senti o Espírito Santo me convidando e eu aceitei, né? E foi bem legal, porque foi uma entrega. A Bíblia fala que aquele que vier a mim de maneira alguma, lançarei fora. E eu, com todas as minhas dúvidas, Wagner, poxa, será que Deus vai me aceitar? Será que Deus tem uma história melhor para mim? E eu senti Deus me abraçando. Então, eu aceitei pelo batismo e eu batizei lá dentro, né? Numa piscina. Estava lá, teve outros rapazes que se batizaram e uma piscina, assim, foi um dia muito bonito, muitas visitas. E foi emocionante também, porque, de surpresa, sua namorada entrou e se batizou junto com você. É, eu era o último. E aí, quando eu fui batizar, entrou mais um pastor para batizar. E aí, eu até brinquei. Falei, nossa, eu tenho tanto pecado, assim, das pessoas. Tô precisando de dois. E daí, falaram, não, tem uma surpresa aí. Eu estava namorando uma moça, que ela nasceu na igreja e tal. E aí, ela estava um pouco, também, assim, com alguns conflitos, afastada. E naquele dia, ela entrou junto para se batizar comigo, né? E foi uma felicidade para mim, porque eu estava vendo Deus construindo a minha vida ali, né? Uma pessoa me apoiando, a minha entrega, as pessoas felizes comigo. Comecei a ver um futuro melhor para a minha vida. Que legal. E esse futuro melhor para a sua vida foi muito intenso no sentido da tua experiência com Deus. Porque você não só decidiu aceitar essa fé naquele momento, como você decidiu se tornar um pastor da Igreja Adventista. Como é que você recebeu esse chamado? E como é a tua vida hoje? Até como é que a tua história toda contribui para o teu ministério? Então, eu comecei a fazer vários planos para a minha vida. Eu queria fazer faculdade, trabalhar com isso, aquilo. E eu senti o chamado de Deus. E eu lutei, briguei com Deus. Eu falei, não, eu vou ser Adventista, vou estar na igreja, vou me envolver, mas pastor, será? Menos um pouco, né? Vamos com calma, Deus. Vamos com calma. Será? E aí, durante um ano, Wagner, eu fiquei lutando com esse chamado. Sei. Durante um ano. Até que teve um momento que eu conversei com alguns familiares, eu expressei esse desejo que eu tinha. E Deus, Ele foi confirmando. Sempre que eu falava, não, peraí, né? Não é assim, Deus. Deus, Ele falava, não, mas eu que vou te usar, não importa seu passado, não importa o que você fez. Deus falava isso no seu coração. Falava. Você sentia Deus falando com você. E daí eu decidi fazer teologia, fui para a faculdade e foi um outro processo também que Deus, Ele me ajudou porque eu tive que trabalhar nas férias para poder pagar a minha faculdade. Eu trabalhava todas as férias e fui indo, fui, não peguei uma DP. Olha, foi um aluno nota 10 ali. Foi um aluno nota 10 e Deus é maravilhoso, né? Hoje eu sou pastor distrital. Já há quantos anos? Três anos. Três anos. Três anos. Sou pastor e sou pastor de um distrito com sete igrejas e hoje eu tenho usado um pouco da minha história, do encontro que eu tive com Deus, esse encontro de amor, esse encontro de morte com a vida, de misericórdia. Eu tenho usado com as pessoas que eu me encontro, né? Eu tenho falado muito com os jovens, decisões, né? E tenho colaborado muito. Graças a Deus, Deus, Ele me deu esse ministério. Eu sou muito feliz. Eu amo a igreja que Ele me deu. Eu amo as ovelhas que Ele colocou no meu caminho. E, olha, é claro que eu careço da glória. Eu sou um pecador como qualquer outro. Mas Deus, Ele nos ama de uma maneira tão grande que Ele escreve, quando a gente acha que tudo está perdido, Ele vem com uma nova história, né? Para nossas vidas. E reestabelece a vida da gente. Ele reestabelece. E hoje, Wagner, eu tenho minha família, eu tenho aquela moça, né? Eu casei com ela, ela é minha esposa. Temos um filho lindo chamado Pedro, ele vai fazer três anos agora. Legal. E estamos muito felizes com todo esse milagre que Deus fez conosco. Até você excitando a sua família, como é para você viver um ambiente familiar hoje? Você, casado, qual o nome da sua esposa? Mônica. Com a Mônica, tendo o Pedro, muito diferente do contexto familiar problemático, né? Que você teve. Como é que você vê isso, o Pedro crescendo num lar diferente do lar que você viveu? Eu procuro oferecer para o meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. Principalmente a espiritualidade. A gente apresenta Jesus para ele, a gente mostra coisas boas para ele. Então, tudo aquilo que eu tive de problemas, eu procuro reverter agora. E é uma alegria a gente poder partilhar desses momentos juntos, né? Eu, minha esposa, e às vezes ele pergunta algumas coisas, né? E a gente explica, a gente vai conduzindo ali. Mas é muito, muito bom. Muito gratificante, né? Muito gratificante. Vivir nesse ambiente familiar e com Deus. Sim, com Deus, que é o principal. Vitor, eu queria agradecer muito pela tua história. É muito bonito ver alguém que consegue superar algo tão duro e tão profundo como o universo das drogas que você experimentou. Então, a sua história mostra que é possível, mesmo tendo ido tão longe. É possível, né? Eu costumo dizer que não existe lugar tão longe, ou um buraco tão grande que alguém esteja que Deus não pode alcançar. Amém. E é claro que a família, minha boa vontade, minha esposa, tudo isso contribuiu para que eu pudesse dar a volta por cima. E algumas pessoas, amigos que eu tenho, né? O próprio local que eu fiquei, não sei se eu posso mencionar, é Comunidade Terapêutica Temperança e Saúde. E o diretor de lá, até hoje a gente conversa, trocamos experiências, então... E a vida continua, né? É uma caminhada. É uma caminhada. Até a volta de Cristo. Queria te agradecer muito por ter vindo. Obrigado. Pastor Vitor. Verdade. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Deus continue abençoando você, seu ministério, sua família também. Obrigado. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Que bonito ver a história do Vitor e saber que Deus pode te buscar onde quer que você esteja. Pode não ser no mundo das drogas, mas você pode estar passando por uma grande dificuldade onde você pensa que você não tem forças para sair. Realmente você não tem. Mas ao lado de Deus, tudo pode ser diferente. Nesse momento Deus está do seu lado, te abraçando, te buscando para que você tenha uma vida plena, assim como o Vitor tem hoje. Muito obrigado pela sua audiência nessa noite. Obrigado pela sua companhia. Que você sinta o abraço de Deus nesse momento. E a gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.